Respondendo, as pessoas precisam entender que tudo nesse mundo é associação, conexão, correlação. A gente vive naturalmente fazendo isso e às vezes você nem se dá conta. E pra aprender uma nova língua, o francês, por exemplo, a língua de origem natina como português, a gente tem muita coisa parecida. Então a regra número um, o conselho número um que eu dou é não ir de contra à natureza. Ou seja, correlacionar, associar, criar relações diretas com o português. Esse é o caminho mais curto, mais rápido, mais eficiente e, principalmente, mais natural que existe. Gente, a gente viveinhada, dizem Obrigado.